Oi gente, começando mais um vídeo descabelado aqui nesse canal E como vocês virem no título do vídeo, vou testar penteados pro meu casamento no civil Pra quem não sabe, eu tô chegando agora, eu vou me casar em setembro, né, mês que vem E vai ser coisa simples, não vai ter festa, só ali no civil mesmo, até por conta do coronavírus, tudo que tá acontecendo, né Mas eu não queria ir assim, muito simples, sabe, eu queria fazer um penteadinho no meu cabelo, alguma coisa Eu também não, não sei ainda, gente, eu tô vendo um mundo de possibilidades, talvez eu vá sem nada, talvez eu vá sair com o cabelo normal Mas enfim, gente, hoje eu vou bater a vontade de testar penteados pra ver se fica legal pra eu fazer o meu casamento, né, caso fica legal Enfim, só lembrando, essa maquiagem não vai ser a minha maquiagem, até porque o meu casamento vai ser de dia, talvez esteja um solzão E eu não quero nada muito pesado, eu quero algo bem levinho, também posso gravar um vídeo testando maquiagens pro meu casamento Mas vai ser algo bem diferente disso aqui, tá Ou não, também não sei, porque eu mudo de ideia a cada segundo Enfim, vamos começar esse vídeo que eu odeio gente que enrola na introdução Gente, vou fazer uma chapinha, um babyliss aqui no meu cabelo, cachos com a chapinha, tá Porque todos os penteados que eu gostei precisam ter cabelo ondulado, então vamos lá Bom, gente, assim ficou o meu cabelo Não sei ainda se eu vou pintar ele de preto até o casamento, se eu vou deixar ele assim mesmo Mas enfim, vamos lá Vou meio que dar uma inventada aqui, tá gente? Não sou muito boa não Mas vou dar uma inventada, ó Eu tenho essa franjinha, infelizmente, em março, comecinho da quarentena eu fiz a cagada Enfim, agora, em agosto, ela tá desse tamanho aqui E eu cortei ela aqui, gente Espero que em setembro esteja um pouquinho maior, né Mas vamos lá começar Bom, gente, ó, vou começar prendendo a franja, pegando a franja aqui em cima Ó, esse espacinho aqui Vou começar a fazer uma trança embutida na minha franja Então, ó Vou ser a perna no meio Ó, gente, fiz só até a metade do meu cabelo E agora eu vou amarrar ele com esses elásticozinhos pequenininhos aqui E vou fazer exatamente a mesma coisa desse lado aqui Então vamos lá Gente, sobre a espenteada, eu achei ele lindo, maravilhoso, fácil de fazer, fica bonitinho Porém, o que acontece? Desde que eu fiz a franja, eu nunca gostei dela Eu usei pouquíssimas vezes ela como franja mesmo Pouquíssimas Mas a partir do momento que deu pra prender ela, que ela começou a ficar Eu só aprendia ela, só aprendia E no começo da minha franja, agora não Agora eu tô usando mais ela solta, assim, geladinho Que era a minha intenção inicial, né Então eu usei muito esse penteado Mas muito, assim, todo dia, todo dia, todo dia O Bruno vinha pra cá, eu só fazia esse penteado Então eu não sei se eu usaria no meu casamento, né, gente Porque era pra ser uma coisa diferente e tal E é um penteado que eu sempre uso Sempre uso mesmo Mas eu sou fã, gente Eu achei ele lindo Achei ele maravilhoso com cabelo liso, com cabelo cacheado Ó Fica lindo E depois que eu pintei o meu cabelo, eu gostei mais ainda Porque ele deu um destaque Ó, ele deu um destaque pras minhas pontas Eu achei ele lindo, maravilhoso É, não ficou muito bem feitinho atrás Porque eu fiz mesmo só pra testar, sabe Eu vi que atrás aqui eu não fiz no espelho Então ficou um maior do que o outro Mas, assim, claro que se eu for usar no meu casamento Vai ser uma coisa no espelho, né Uma coisa bem feitinha mesmo Porque é o meu casamento Então, assim, amo esse penteado Eu acho fácil, lindo Porém, não sei se eu usaria Não sei se eu vou usar Por conta disso que eu falei pra vocês E aí, mesmo a minha testa ficando gigante nele Minhas entradas Eu amo ele mesmo assim Eu usaria ele Mas não sei se eu vou usar Deu pra entender? Enfim, vamos pro próximo Nossa, ficou um voluminho bonito, né De tirar as tranças O próximo penteado é mais ou menos na mesma pegada Só com algumas coisinhas diferentes A trancinha também Então vamos lá Fiz um ladinho pra vocês Mas ficou super embaçado, né Enfim, vou fazer o outro lado agora Ó, separando bem a minha franjinha Gente, o que eu fiz foi Separar um pedaço aqui do cabelo Entre o cabelo e a franja Um pedaço, assim, uns dois dedos Depois da Da minha franja Eu fiz uma trança Invertida Pra fora Embutida Só que invertida Vou pegando o cabelo do lado Olha, gente Eu acho que só assim Já ficaria bem bonito Mas vou dar um tchan Talvez eu estrague tudo Mas enfim Vamos começar abrindo essa trança Agora que eu abri bem ela Pra não ficar Com o ar, assim, muito fake Não fake, né, gente Mas enfim Pra dar uma sofisticada No meu penteadinho Eu pego as minhas duas tranças Vou juntar elas aqui atrás Você pode deixá-las assim mesmo Ó, fica lindo assim Agora que eu soltei elas Vou fazer um coque Deixa até separar tudo de baixo Vou fazer um coque Vou fazer um coque Meio despojado Jogando o cabelo assim Pra prender esse coque E vou usar rampinhas E deixo a minha franjinha assim Gente, juro Um dos mais lindos pra mim Super fácil de fazer Gostei muito Muito, 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 muito mesmo Só porque meus cachos Estão caindo, né Mas Gostei bastante De usar a franjinha assim, ó O que vocês acharam? Gente, juro Esse foi o que eu mais gostei Escondeu super a minha testa, ó Não ficou tão aberto Igual aquele aqui atrás Com detalhe lindo, gente Eu amei Vamos pro próximo Gente, pra esse penteado Eu reaproveitei As minhas duas trancinhas Ai, grudei um pouco de cabelo E eu vou fazer praticamente a mesma coisa A frouxa de novo E agora Vou prender elas pra trás Só que dessa vez Vou deixar um pouquinho de cabelo assim na frente Um elástico de cabelo Vou deixar esse pouquinho de cabelo na frente E vou prender Um rabo de cavalo baixo Bem frouxinho, tá, gente? Bem frouxinho Pra poder continuar Só tô tirando aqui Meus elástiquinhos Deixei ele bem frouxinho E agora Vou fazer um buraquinho Com as mãos no meio Desse Em cima do lacinho Vou tentar mostrar pra vocês Eu posso usar ele de ladinho assim Com isso aqui mais ondulado Ficaria mais bonito Talvez Prender um pouquinho aqui Deixa eu tentar Ó, gente Posso usar de lado Posso usar ele de trás Posso usar ele do outro lado Não sei se esse foi o meu preferido Com certeza não Não gostei tanto Mas eu acho que é uma boa opção Se ele ficar mais firminho Fica mais bonitinho aqui Porque tá meio largadão Gente, o próximo penteado Também aproveitando as tranças É um coque Vou usar também O meu amarrador de cabelo E fazer um rabo baixo Exatamente igual Eu fiz o anterior Só que esse rabo aqui Faz bem firme, tá, gente? Faz um coque bem frouxinho E vai prendendo com o grampo E vai prendendo com o grampo Definitivamente tenho um favorito Gente Amei Só que eu teria que chamar o exército O batalhão dos grampos Pra ajudar a prender esse coque, gente Mas sério, gente Amei Demais Lindo, maravilhoso Tudo pra mim E claro, né? Que eu vou aprimorar Vou deixar bem Feitinho nos dias Isso aqui foi só pra mostrar Pra vocês Mais ou menos, né? As minhas ideias Tenho um preferido Não sei se vocês perceberam Qual dos três Mas ainda não sei Se eu vou usar esse mesmo Depende do dia Do meu vestido Da minha maquiagem De tudo Mas tenho dois preferidos Duas opções E vou aprimorar Vou deixar mais cachadinho Vou passar laque Tudo bonitinho Só lembrando Esse aqui não foi um tutorial, tá? Gente Antes que falem Que eu não ensinei nada direito Esse não foi um tutorial Foi apenas mostrando Os penteados Testando, né? Os penteados Pro casamento Também posso colocar acessórios Eu tô muito na pegada E tiara Depois que eu fiz a minha franja Eu descobri as tiaras E tem cada uma linda Maravilhosa, gente Sério Não sei se eu vou comprar uma Pro casamento Mas é pérola Toda linda Mas as tiaras dão um up Não sei ainda Se eu vou com tiara Sem tiara Com acessório Sem acessório Como é que vai ser Gente Eu lembro que quando eu fiz a franja Eu fiquei super triste Porque eu sabia que o meu casamento Seria esse ano E eu pensei que ia ficar horrorosa Mas eu super gostei Eu acho que a franja Ainda deu um toque a mais Ficou super bonita Eu tô super feliz E é isso, gente Se você gostou Já clica em gostei Se inscreve aqui no meu canal Deixa aqui nos comentários Qual foi o seu preferido Me segue lá no meu Instagram O link tá sempre na bio aqui embaixo Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau